Se ela é uma espécie de nossa Beyoncé também, aqui da rádio, estou a falar de ti, sim, Carla Rocha, bem-vinda. Estás a falar de mim? Sim, sim. E até a Carla Música? Em que parte? Ao nível do Diva. Ao nível do Diva. Do Diva, não sei o quê, não é? Aliás, as pessoas andam aqui nos corredores e cantam, olha a Rocha Lady, olha a Rocha Lady, é o que vocês cantam. Tão bom. Como estás, Carla? Bem-vinda. Estou ótima, obrigada. Como é que é vir trabalhar durante a semana? Já não te lembravas quase, não é? É ótimo. Agora que estás nos manhãs. Ai, mas sinto tantas saudades. É tão bom ver-vos. É mesmo bom, Daniel, é bom estar aqui a olhar para ti. Obrigado, obrigado. Olha, é muito bom ter-te aqui, ainda para mais para dar-te uma novidade tão boa como esta, um podcast novo que, temos que dizer, está disponível em todas as plataformas e em popcasts.pt, que é a nossa plataforma do Grupo Renascença. Fala-nos deste O Melhor de Portugal. O que é que é O Melhor de Portugal? Então, O Melhor de Portugal, para já, é o meu primeiro podcast. Eu sei que toda a gente que nos está a ouvir provavelmente tem podcast, não é? Porque agora está na moda. Está na moda. Não é? Não era. De repente, em Portugal, ficou assim um bum, bum. É o antigo, são os novos cartões de visita, não é? Toda a gente tem um. As pessoas já não enviam currículos, enviam o seu podcast. Não, enviar-lhe o meu podcast. Sim. O podcast é um podcast sobre pessoas que se destacam nas mais variadas áreas em Portugal. Da música, do cinema, das ciências. E o objetivo é falar com elas, conhecer a sua história e, sobretudo, perceber o seu percurso, como é que chegaram até aqui e a sua forma de pensar. Portanto, é uma conversa intimista sobre alguém que faz a diferença na sociedade portuguesa. Portanto, eu e a Filipe nunca podemos ser convidados. Pois. Porque não fazemos a diferença. Mas, assim, não posso desvendar ainda e não desvendo o nome dos convidados. Ah, era isso que eu queria que nos dissesse. Há aqui um twist neste podcast. Há um twist. E também tu és diferente e também tu tens aqui uma particularidade, Carla, porque vais abordar esta conversa sem que nós, pessoas que estamos a ouvir, saibamos quem é o convidado nos primeiros minutos, pelo menos. Sim, nos primeiros minutos ninguém sabe. Portanto, vocês podem estar na minha lista e podem não saber ainda. Ah, está bem. Pois. Estamos cá muito para o fundo. Mas, a dada altura, a pessoa tem que descobrir ou tu própria dizes quem é? A certa altura eu peço à pessoa para dizer quem é. Mas, antes disso, na nossa conversa, essa pessoa, a pessoa que está ali comigo, vai revelando algumas pistas à sua vontade. Ah, ok. Mas este primeiro episódio, que já está no ar, quem estava ali comigo, que eu tenho que fazer um esforço para não dizer. Não digas, não digas. Eu não vou dizer. É que nós também não sabemos quem é. Não, mas às vezes, por acaso, são duas pessoas e dão pistas, assim, friquinhas. Por exemplo, eu lembro-me que são duas pessoas que estão comigo no primeiro podcast e uma dessas pessoas reconheceram-lhe a voz numa estação de serviço. E é essa pista que ele dá. Ok. Ninguém nunca vai chegar lá. A não ser a pessoa que reconheceu a voz na mão no serviço. Estão a ver. Não, porque isto pode significar que a voz é realmente inconfundível. Pois. Não é da rádio. Ok. Mas há vozes muito particulares. Para, Carla. Para. Muito particulares. Ok. Muito bem. Não vais dizer. Não vais dizer. Vamos ter que ouvir. Chama-se O Melhor de Portugal. E nós também temos aqui um desafio para ti. Não, mas antes do desafio, só dizer. Este podcast é semanal. É quinzenal. É semanal. É semanal. Já temos o primeiro episódio disponível. A que dias é que vai ser? A que dias é que sai? É que vai ser. A segunda-feira. Segunda-feira. Ok. E este primeiro episódio chama-se... Eu não digo o nome, não. Os convidados. Certo. A Dama com Sotaque e o Vagabundo de Nova Iorque. Oh, diabo. Eu gostei do silêncio. Exato. Ficámos a pensar. Eu fiquei a pensar agora. São portugueses, não é? Ele eventualmente viveu em Nova Iorque, não é? Eu imaginei este momento e agora a cara levantava um livro a dizer. Pronto, a ilustração é do Armando, não sei das quantas. Não é? É um bom título, de facto. Não, olha, convenceste-me, convenceste-me, certamente, toda a gente a querer já ir à procura deste podcast e tentar descobrir. E por isso nós também temos este desafio para ti. Temos aqui três personagens, pessoas da nossa praça, figuras públicas, e tu vais tentar adivinhar de quem é que estamos a falar. Vamos fazer como tu, uma pequena introdução, com algumas pistas, é muito fácil. É para saber o que as pessoas que te vão ouvir vão sentir na pele. Eu estou a provar do meu próprio veneno. É isso mesmo, é isso. A partir onde deve fazer nada. Não, no fundo vais estar a provar se isto resulta ou não resulta, não é? Daniel, queres gostar? É justo. Então, a primeira pessoa que temos aqui é uma pessoa que iniciou a sua carreira precisamente na Renascença, embora já tenha dito que também gostava de ter sido arqueóloga. Interrompe-me o que quiser, já estivés adivinhado. Ok. Trabalha em televisão desde 83 e já apresentou programas nos três canais jornalistas em vários formatos. Daytime, reality show, talent show, etc. Sim. Atualmente está no ar todos os dias da semana, à tarde. Ah, já sei. Vai. Queres já arriscar? Julio Pinheiro. Julio Pinheiro. Eu acho que seria justo ouvires a voz. Ah, bonito. Sejam muito bem-vindos de volta. Mais uma vez, boa tarde. Adivinhaste? Boa tarde. Boa tarde. Ótimo. Julio Pinheiro, olha, estás muito bem, estás muito bem para seres ouvinte do teu próprio podcast. Exatamente. Estou a ver o podcast em que a Carla é convidada do seu próprio podcast. Está numa cadeirinha. Oh Carla, diga-nos lá então como é que sou. Não, não, não digas Carla. Oh convidada, diga-nos como é que sou aqui. A Carla levanta-se, vai para a tua cadeira, a minha carreira começou e não sei o que. Posso dar uma pista? Vamos à segunda pessoa, vamos lá. Então, a segunda pessoa, desde quem é quem, é também de nacionalidade portuguesa, já venceu um Grammy. Ligado à música, representou Portugal na Eurovisão em 1980 com um tema onde se falava de amor. Um grande, grande amor. Pratica hipismo desde jovem. Foi uma das pessoas mais faladas nos últimos dias por causa de uma troca de nomes. Há uns anos disse a frase, se o Rui Veloso é o pai do rock português, eu sou a mãe. Estranhíssima esta frase. Ah, ok, eu acho que sei, mas ainda tenho, posso ouvir a voz ou não? Queres ouvir já? Não sei. Ou queres arriscar primeiro? Não, quero ouvir primeiro. Quando eu gramei uma cacocha de banana. Ah, já sei, claro. Era uns caras. Ah, agora claro. Estava escrito, olha, olha, estava aqui, estava escrito. Mas são frases icônicas, não é? E as vozes são icônicas também. Vamos então agora aqui à terceira e última personalidade que nós escolhemos para ti. Esta é uma pessoa. Ela tem 872 mil seguidores no Instagram e ficou conhecida através do seu blog, onde escrevia sobre um pseudónimo pelo qual ainda hoje é tratada. Começou por ser jornalista e cronista, entretanto já fez stand-up, foi recentemente comentadora de um reality show. Ah, pipoca mais doce. Será? Quem tiver interesse em escutá-la, vai ouvir à primeira. Quanto aos outros, têm de aceitá-la, que dói menos. Carla, passaste com a distinção. Passaste. Parabéns. Parabéns. Passaste, senhora. Isto foi muito fácil. Parece que fez um podcast sobre isto. Não é? Ela já sabe as técnicas. Exatamente. Muito bem. Obrigada, Carla, por ter estado connosco. Já sabe. É ouvir o melhor de Portugal. É o podcast de Carla Rocha que já está disponível em todas as plataformas. E, claro, em popcasts.pt, plataforma do Grupo Renascença. Sai sempre à segunda-feira. Obrigada, Selipa. Obrigada, Daniel. Obrigada.